Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do posto de identificação aqui de Três Lagoas, a Cristiane Soares Corrêa. É a nossa entrevistada do dia pra gente falar sobre o novo RG. Como que está essa procura, né? Vocês se recordam que nós já exibimos aqui diversas reportagens, as pessoas reclamando, ah, eu não consigo, eu não consigo a agenda. E aí, será que melhorou ou não? Cristiane, bom dia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, a nossa agenda está disponível, temos horários disponíveis pro mês de setembro. A agenda do mês de agosto já está toda preenchida, mas as pessoas que tiverem uma necessidade, uma situação que seja uma prioridade, a gente pede que procure o posto de identificação que fica ali na rua Eumano Soares, número 250 no centro, e leve os seus documentos pra gente poder fazer uma triagem e se o seu caso for uma necessidade urgente, com certeza você será atendido, mesmo sem ter um agendamento, que são as situações de encaixe, que a gente faz esses atendimentos prioritários durante o mês. Qual tem sido a média de atendimento aqui em Três Lagoas, Cristiane? Em média, a gente está atendendo hoje com 800 pessoas, só que nós temos um agendamento disponível pra 1.200 pessoas, tá? Então, infelizmente, a gente precisa que essas pessoas que faltem, elas se comprometam e compareçam pra que elas também possam ser atendidas e elas não tirem o horário que está sendo disponibilizado para todos, né? Então, por mês, o posto de identificação, ele tem um limite de vagas, 1.200 vagas. As pessoas vão lá, entram no site da Justiça, né? Da Secretaria de Justiça, faz o seu cadastro, escolhe a data lá, verifica o dia e ela tem que comparecer naquele dia. O problema é que algumas pessoas não têm comparecido. Exatamente. E aí, ou ela comparece, mas o documento está rasurado. Essa é uma outra situação que a gente também precisa verificar lá no dia do atendimento. Mas é muito importante frisar isso. A falta tem ocorrido em número muito grande. A gente tem aí de 30% a 40% dos horários preenchidos que as pessoas faltam. Então, a gente está falando de mais de 400 pessoas que preencheram o agendamento e não foram. E aí tira o lugar de outra pessoa, né? Exatamente. Então, a população da nossa cidade precisa ser atendida. Só que essas pessoas que preenchem o agendamento e não vão, estão tirando a oportunidade dessas pessoas que realmente precisam. Então, por isso eu faço um convite. A pessoa que tem uma necessidade urgente, que procure o nosso atendimento, que funciona das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, para que a gente possa avaliar a sua situação e, de repente, fazer um encaixe e substituir essas pessoas que estão faltando e que estão prejudicando quem realmente precisa. Aí, nesse caso do encaixe, é só para a questão prioritária mesmo. Isso. Então, assim, uma pessoa que está em tratamento de saúde, que vai precisar viajar, de repente, para fazer um tratamento fora da cidade, ou uma pessoa que passou num concurso e foi convocado e precisa desse documento atualizado. Acho que, no caso de aposentadoria, às vezes a pessoa resolveu, conseguiu atingir o tempo de serviço e vai pedir aposentadoria e não aprovar o documento dela. Então, ela procura a gente e a gente vai dar esse atendimento. E os idosos, com certeza, não temos nem o que dizer. Os idosos são muito bem-vindos e sempre terão prioridade para ser atendidos. E, Jair, em algumas situações, já está se exigindo o novo RG? Não, a gente não tem conhecimento disso. Mas é um documento atualizado, que tem a via digital. Então, a pessoa fez o atendimento no posto, com mais ou menos uma semana, ela já tem essa via na conta GOV. Então, isso pode facilitar, né? Se a pessoa precisa fazer alguma situação rápida, ela já tem essa via virtual na conta GOV da nova carteira de identidade. E o que é preciso para conseguir ter o novo RG? A pessoa precisa levar a sua certidão. E aí, a gente tem que fazer um parênteses aqui bem importante. Se você é solteiro, tem que ser a sua certidão de nascimento. Se você é casado ou já foi casado no cartório, tem que ser a certidão de casamento. Essa certidão, ela não pode estar rasgada, molhada, com excesso de dobras, que, de repente, apagou alguma letra. Então, isso tudo é considerado rasura. Então, a minha sugestão. Se você já tem um agendamento, antes do dia que você vai ser atendido, compareça ao posto, leve o seu documento, porque a gente vai escanear esse documento dentro de um sistema. E se esse documento não estiver legível, a gente não vai poder fazer o seu atendimento. Então, você indo antes, a gente consegue fazer a triagem, te orientar, e se você precisar, você vai poder procurar o cartório e não perder o seu agendamento. Ocorre muito isso, das pessoas chegarem lá e não conseguirem fazer por falta de algum documento, algum problema com o documento? Sim. Infelizmente, a certidão é o documento base para a gente poder levantar as informações da pessoa. Então, se esse documento não estiver impecável, vamos dizer bem essa palavra, muito correto, muito legível, a gente não vai poder realizar o atendimento. Porque, por exemplo, a gente também precisa do comprovante de situação cadastral do CPF. Mas esse comprovante você consegue tirar ali. Dentro da sala do posto, você vai até a impressora que tem um xerox ali na esquina e você consegue imprimir. Então, essa não é uma coisa que é uma dificuldade, mas a certidão da pessoa, se ela não estiver com essa certidão original, a gente não vai conseguir fazer o atendimento. Se ela estiver rasgada, se ela estiver molhada, escrita a caneta, alguma coisa nela, já é considerado rasura. Então, a gente não vai poder usar essa certidão. Então, o que a gente pede? Que essa população procure a gente antes, leve o seu documento em mãos, a gente vai verificar e vai dar toda a orientação para ela não perder o agendamento. Qual que é o valor para poder ter a nova RG? Hoje não paga nada. A pessoa que nunca fez uma carteira de identidade no Mato Grosso do Sul não vai pagar nada. E a pessoa que já tinha e ainda não fez a nova carteira de identidade nacional também não vai pagar nada. A gente tem até 2032 para fazer a troca de todas essas carteiras. Então, é só você ir com o tempo, se organizar, procurar a gente. E tendo uma necessidade urgente, também pode procurar a gente. Não tem custo nenhum. E em quais casos a pessoa tem que pagar? Somente se ela fez a carteira nova e ela perdeu. Só a segunda via, então. Isso, no caso da segunda via. Que a gente espera que as pessoas não percam. É, porque é recente, né? É tão nova, a gente espera que não perca. Mas se tiver que fazer uma segunda via hoje, custa R$192,66. Qual que é o prazo para a emissão do novo RG? O prazo são 15 dias para entregar a carteira pronta, mas antes disso, no máximo, 7 dias já tem a carteira na conta GOF. E as pessoas pegam lá ou os correios entregam? Elas têm que ir buscar. O posto de identificação. Isso. Onde que está o posto de identificação? A gente está no centro, na rua Eumano Soares, número 250. Esquina ali com a Bruno Garcia, né? Isso. Onde que era a polícia ali. É um local de fácil acesso central. Isso facilitou bastante, né, Cristiane? Com certeza, a gente conseguiu dar um atendimento melhor. A pessoa tem uma área de espera ali na recepção muito mais confortável do que a gente tinha antes. Então, as pessoas são bem-vindas a vir conhecer o nosso prédio, conhecer a estrutura. A gente está trabalhando para sempre fazer um trabalho melhor, né? E fornecer um atendimento, assim, dentro do possível, que a gente conseguir o melhor possível. Qual que é o tempo, geralmente, que leva ali para a pessoa conseguir já fazer todo o processo? São 15 minutos. Em 15 minutos, a gente faz o atendimento da pessoa com a coleta da assinatura, da foto e das digitais. Cristiane, você até falou aí, muitas pessoas agendam, né, pelo site do governo, do governo do Estado, da Secretaria de Justiça, só que não comparecem. Não seria melhor abrir sem ter esse agendamento ou não? Vocês acham que não seria viável? Não, e no momento não é viável porque a gente formaria filas e a gente não tem essa intenção de deixar as pessoas expostas, de repente, de madrugada, para ficar esperando uma senha. Então, a gente pede mesmo que as pessoas se comprometam com o agendamento. O agendamento funciona há mais de oito anos em Três Lagoas. Então, é importante que, assim, as pessoas venham. Venham antes, procurem. Não tem problema. A gente está lá todos os dias. A gente tem uma equipe hoje um pouco melhor que consegue dar esse atendimento de triagem todos os dias. Então, a gente pede mesmo isso, que as pessoas procurem nosso atendimento. A gente está hoje mais no centro, bem localizado, exatamente para que essas pessoas possam vir até nós e que a gente possa dar esse atendimento adequado. É interessante porque, às vezes, a pessoa tem um compromisso, ela já marca no horário que ela consegue ir, né? Olha, o meu horário de almoço, por exemplo, é nove, dez horas. Eu consigo ir nesse horário. Vai lá, pelo menos ela já sabe que vai ser atendida, né? Isso. Ou, de repente, ela tem uma folga programada, ela já se organiza, entra na agenda e agenda para aquela folga. Então, o site é importante por isso. A gente gostaria até de ter mais horários disponíveis. No momento ainda não é possível. Mas, assim que for, com certeza, a gente vai aumentar e pelo menos umas 600 vagas para poder atender mais pessoas. São bastante já, né? Qual que é o endereço do site? É serviços.sejusp.ms.gov.br. Então, gente, para você agendar, para você tirar o novo RG, tem que entrar nesse site. Você vai lá, faz o seu agendamento, o dia, o horário que você pretende ir e depois é só ir lá tirar sua nova RG. Tem dúvida, dá uma passadinha lá, o pessoal esclarece o que é necessário, quais são os documentos e aquelas pessoas que são prioritárias, está com urgência, precisa, também dá uma passadinha. De repente, tem alguma desistência, alguém que não foi, eles conseguem te encaixar. Mas é interessante, gente, você que agendou, compareça no dia. Não tire a oportunidade, a vaga de outras pessoas, né, Cristiane? Com certeza. A gente agradece muito o apoio de vocês por estarem sempre divulgando e estamos sempre de portas abertas para dar todas as informações que forem possíveis. Maravilha. Eu quero agradecer pela tua presença. Obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Então tá, e agradeço também os meus colaboradores que estão lá comigo no posto de identificação, que fazem um trabalho excelente e que eu espero que a gente possa, junto, atender todos vocês muito bem. Maravilha. Obrigada, viu, Cristiane? Obrigada. Bom trabalho para vocês. A gente conversou com a coordenadora do posto de identificação aqui de Três Lagos, a Cristiane Soares Corrêa, falando, então, como que está a demanda aqui em Três Lagos pelo novo RG. São 7h28, vamos ao intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.